Desenhos de macho alfa, Ryan Pecky e, mano, quem nunca assistiu um desenho, principalmente quando mais novo, e ficou com aquela sensação de, espero que ninguém me veja vendo isso? Hoje em dia isso é meio bobagem, esse estereótipo já foi quebrado milhares de vezes, principalmente nos animes com o gênero de Mahou Shoujo, ou também conhecido como anime de garotas mágicas, onde a maior parte de quem consome esse gênero são os caras tudo barbado, mas até alguns anos atrás, desenhos e animes eram feitos para públicos específicos, tinha para o público masculino e para o público feminino, e se você fosse um garoto e assistisse algum desses desenhos supostamente feminino, você estava praticamente cometendo um crime, mesmo que no fundo quase todo mundo via, como é no caso do clube das Winx. Quando explodiu aquele meme alguns anos atrás da abertura da Winx versão Funk, foi quando todo mundo se ligou que praticamente geral amava assistir esse desenho, incrível, o que cá entre nós era muito massa ver fadas caindo na porrada, Winx passava na Nickelodeon, e era um desenho extremamente popular, incrível como antigamente a Nick só lançava pedradas, quando foi que eles começaram a decair desse jeito? Mas enfim, Eugene e o staff, o criador de clube das Winx, disse que o objetivo era apelar para ambos os públicos, incluindo sequências de ação projetada para espectadores masculinos e elementos de moda para espectadores femininos, já que ele havia notado que a maioria dos desenhos animados de ação eram focados em super heróis masculinos, então ele queria ousar e fazer o oposto, um desenho super colorido e feminino, mas que conseguisse atrair um público masculino, que bom, não podemos dizer que deu errado né. O clube das Winx fez muito sucesso quando começou, na primeira temporada que foi em 2004, muitas pessoas assistiram e gostaram. Na RAI 2, o canal de TV na Itália, a série ficou entre os programas mais populares com 17% de audiência em média, entre as pessoas de 4 e 14 anos, quase 45% assistiu, na França e na Bélgica mais da metade dos jovens de 10 a 14 anos assistiram, com uma participação de 56%. A RAI disse em 2009 que o número de meninas e meninos que assistiram era quase igual ao das 3 primeiras temporadas, mas as meninas eram apenas 3% a mais. Quando a quarta temporada começou, bateu o recorde na RAI 2 com 500 mil telespectadores, sendo o programa de animação mais assistido. Winx até hoje é lembrado com muito carinho e consideração por muitos, como um dos melhores desenhos da Nicki, apesar de que por algum motivo chegou a passar na Cartoon Network. Mas enfim, o Winx por ser um dos carros-chefes da emissora, eles investiam muito dinheiro na produção, tanto que eles até tiveram que cortar gastos na sétima temporada, já que o show era o show mais caro da Nicki. Até porque eles tinham literalmente celebridades na dublagem, como a Diaspro, que era dublada pela Ariana Grande, e a Liz Gilly, que dublava Daphne, certeza que o cachê dessas duas deviam ser altíssimo. A série tinha um ar meio grandioso e de celebridade, até porque as personagens são baseadas em famosas. O seu criador disse que a série tem um estilo visual que mistura anime japonês com elementos europeu. E essas personagens principais foram modeladas com base em celebridades populares do século 21. Por exemplo, a Bloom foi inspirada em Britney Spears, Stella em Cameron Dias, Flora em Jennifer Lopez, Técnica em Pinky, Musa em Lucy Liu e Aisha em Beyoncé, de acordo com uma entrevista de 2011 com Strafe, o criador. Sinceramente eu amava o clube das Winx, e eu lembro de achar muito massa ver a Bloom se transformando pela primeira vez na Formation Tricks. Hoje em dia, tem uma série da Netflix em um live action da Winx, mas não me deu muita vontade de assistir. Mas comente aí, qual a sua Winx favorita? Eu gostava muito da Stella, e você? Enfim, Winx atraiu muito público masculino, mesmo sendo uma série toda colorida e de fadinhas, mas vamos ser sinceros, como a gente viu, esse realmente era o objetivo do seu criador, o que, por exemplo, não era o caso de Barbie. Não minta pra mim, eu sei que você assistia Barbie, todo mundo assistia, pois eu tenho plena consciência de que você, assim como praticamente todos, era um fervoroso espectador da saga Barbie. A quantidade de caras que foi ao cinema, de rosa assistir Barbie, não foi à toa. Um dos motivos do sucesso daquele filme, além do seu marketing agressivo, foi justamente o sentimento de nostalgia. Os filmes e desenhos da Barbie era assistido por muitos caras por aí. Pô, quem não gostava de Barbie Rapunzel? Vulgo um dos melhores filmes da Barbie. A lista de filmes da Barbie era enorme, e diferente da Winx, Barbie nunca teve como objetivo alcançar o público masculino. Sempre foi focado no público feminino, até porque o objetivo principal era justamente vender a linha de bonecas Barbie. É digno de notar que Barbie nunca esperou conquistar a atenção do público masculino. Sua narrativa sempre foi miticulosamente elaborada para cativar o público feminino, com total sintonia com o objetivo de promover a linha de bonecas. Mas eles alcançaram o público masculino em seus desenhos. O porquê? Sinceramente não faço a menor ideia. Talvez algum psicanalista ou psicólogo consiga fazer uma análise extremamente profunda do porquê homens gostavam de ver Barbie, mas eu não sou especialista. Mas é inegável que eu conheço muitos caras que gostavam de Barbie. Eu gostava, tá ligado? Querendo ou não, a história era divertida. Eu acho que talvez por ela gostava meio que recriar histórias já famosas, como o Rapunzel, ou os três mosqueteiros, porém, utilizando o universo de Barbie, isso fazia com que dava uma certa curiosidade para querer ver como a história ia se desenrolar. Ou talvez pelo fato da minha mãe gostar de Barbie, e no fim, eu acabava assistindo com ela porque eu não tinha muito o que fazer também. Bom, pode ser isso. Eu acho justo citar também Sailor Moon. Sailor Moon, esse desenho não é bem da minha época. Eu quase não assisti, mas é inegável a quantidade de público masculino que esse anime alcançou, mesmo que originalmente ele seja um shoujo, que são animes voltados para um público feminino. A história segue o Sagi Tsukino, uma adolescente comum que descobre ser a reencarnação de Sailor Moon, uma guerreira mágica destinada a proteger o planeta Terra contra as forças do mal. O Sagi é acompanhado por outras guerreiras, cada um representando um planeta do sistema solar, formando um grupo conhecido como Sailor Senchi. Junta, elas enfrentam ameaças que variam desde vilões cósmicos até problemas cotidianos. Sailor Moon é um anime que à primeira vista pode parecer centrado no lema de o amor resolve tudo. Apesar de ser um shoujo de garotas mágicas que destaca a vulnerabilidade das guardiãs do sistema solar, a série vai além, apresentando lutas criativas e sentimentos emocionais que revelam a verdadeira força das guerreiras e vilões. Na trama, o Sagi Tsukino, a Sailor Moon e suas amigas, a Sailor Senches, enfrentam desafios que vão desde dilemas pessoais até combates cósmicos. Embora o amor e a amizade sejam temas centrais, as batalhas contra as forças do mal são intensas e cheias de reviravolta, mostrando a determinação e coragem das personagens. Ao longo da série, o equilíbrio entre momentos emocionais e cenas de ação é notável, as guerreiras enfrentam não apenas inimigos poderosos, mas também dilemas internos, desenvolvendo laços mais profundos entre elas. Os vilões, por suas vezes, não são simples antagonistas ou unidimensionais, eles têm histórias complexas que adicionam camadas da narrativa. Além disso, Sailor Moon transcendeu seu formato original de anime e se tornou um fenômeno cultural. A influência da série se estendeu para mangás, filmes e músicas e ampla gama de produtos, literalmente criando todo um gênero de animes. Em resumo, Sailor Moon é muito mais do que uma história de amor e magia, é um épico emocionante que combina elementos de ação, drama e amizade, continuando a encantar audiências ao redor do mundo, com suas guerreiras destemidas e uma narrativa que vai além das expectativas iniciais. Mas bom, ver e mexe, alguém me pergunta sobre onde assistir os desenhos ou animes que eu falo, e bom, eu apresento para vocês o UniTV. O UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares, como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações, esporte. Esse aplicativo é basicamente como uma TV com mais de 500 canais ao vivo, e tudo que você quiser, você tem milhões de animes e desenhos com conteúdo sempre atualizado. O UniTV é um aplicativo que eu uso e recomendo, então não perca seu tempo e acesse o primeiro link na descrição do vídeo, e ele está disponível não apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs. Então vem e experimente, você pode baixá-lo através do link abaixo, e você pode também convidar amigos para fazer o download, não só para obter o VIP, mas também para ganhar alguns trocados. Mas é claro, se você foi com uma menor de idade, vir jantos com seus pais, mas dito isso, não perca mais tempo então e faça o download agora do UniTV, o link está na descrição e no comentário fixado. Enfim, eu não sei se conta exatamente, mas eu lembro de alguém dizendo pra mim quando mais novo, nossa você gosta desse desenho de menininha, mesmo que esse não seja necessariamente um desenho majoritariamente voltado para um público feminino, e no caso é As Meninas Superpoderosas. Por mais que diferente dos outros, esse desenho não tenha um público-alvo tão definido, por ser um desenho de três meninas, super colorido e meio fofinho, quem nunca havia visto, à primeira vista sempre associava ele a um desenho de garotas, mesmo que ele não fosse necessariamente. Antes de tudo, é interessante notar que a versão original de As Meninas Superpoderosas era, na verdade, surpreendentemente violenta. É meio curioso pensar que só porque as protagonistas eram garotas, muitas pessoas presumiram que era um desenho exclusivamente feminino. Não que obras destinadas a um público feminino não possa ter elementos violentos, já que muitos animes do gênero Mahou Shoujo que apresentam cenas gráficas. No entanto, As Meninas Superpoderosas sempre se destacou por sua audácia. O filme, quando lançou, causou polêmica entre os pais devido à sua violência explícita. Esse desenho animado foi um dos poucos a mostrar sangue de forma evidente, logo na abertura e ao longo de toda a série. Esse aspecto mais ousado contribuiu para sua singularidade e para sua capacidade de atrair uma audiência diversificada, transcendendo as expectativas iniciais associada a desenhos protagonizados por meninas. Mas falando em diversidade de audiência, há um desenho que, confesso que não assisti muito, mas recentemente descobri que tem um público masculino expressivo, que é Miraculous Ladybug. Apesar de inicialmente voltado para meninas, Miraculous conquistou fãs de ambos os aspectos devido à sua ação em mistérios e superpoderes. Miraculous As Aventuras de Ladybug é uma série de animação francesa criada por Thomas Austro, em colaboração com a Zantong, Metatholid Animation e Toei Animation. Desde sua estreia em 2015, a série tem ganhado uma base de fãs internacional, especialmente entre jovens e adolescentes. A história segue Marinette, uma estudante parisense do ensino médio que se transforma na super heroína Ladybug, quando a cidade enfrenta ameaças de supervilões. Esse desenho tem uma trajetória longa, de estar no ar há bastante tempo e atrair um público diversificado. O fato de continuar sendo transmitido sugere que tem sido bem recebido ao longo do tempo, e sem dúvida contribui para uma diversa audiência. A capacidade Ladybug de se manter uma base de fãs sólida pode ser atribuída à sua qualidade e ao apelo de sua trama envolvente deve ser um show muito bom, apesar de não me atrair tanto assim. Mas é justo pôr o mesmo na lista, já que seu público masculino é muito grande. Mas o caso mais famoso de desenhos que fazem sucesso com o público errado é justamente My Little Pony. É impossível não falar de My Little Pony, principalmente nesse caso. O movimento Brownie com toda certeza é um dos mais extremos disso, pois os que foram citados anteriormente eram desenhos voltados para garotas mas faziam sucesso com garotos. Mas My Little Pony conseguiu a proeza de ser um desenho voltado para meninas e fazer sucesso com homens. E quando eu digo homens, são caras barbados na casa dos 18 aos 30 anos, que são extremamente apaixonados por pôneis e unicórnio. O movimento Brownie é um fenômeno digno de estudo científico, porque acho que nenhuma outra obra conseguiu fazer o que My Little Pony fez, que é fazer um monte de marmanjo barbado sentar e assistir um desenho de pôneis. E eu não digo isso de forma pejorativa, até porque querendo ou não, My Little Pony é um bom desenho e seu sucesso é totalmente justificável, mas ainda assim não é algo que se vê todo dia. Brownie, o nome dado aos espectadores barra fãs masculinos do cartoon da franquia infantil My Little Pony, houve uma certa revolução e um aperfeiçoamento da série. E essa época em específica, uma grande quantidade de caras que curtiam esse show existiam, e existia até a Brownie Con, um literal evento enorme, estilo Comic Con, só focado em My Little Pony e seus fãs. Nunca saberemos quem foi o primeiro fã de My Little Pony entre os homens conhecido como Brownies, mas pouco depois do início da série, sua personagem principal, a Twilight Sparkle, junto com seu grupo as Mane Six, começaram a aparecer nos fóruns da internet, especialmente no 4chan. Essas imagens se espalharam tanto que acabaram ganhando um espaço próprio em um sub-fórum dedicado exclusivamente a elas, que foi o lar de muitas coisas bizarras e controversas envolvendo essa franquia, mas querendo ou não, é apenas um grupo de pessoas que curte algo como qualquer outro. Não é mais estranho do que ser fã de Star Trek ou Star Wars por exemplo, que também são super alucinados por algo, claro que no meio tem uns esquisitos, mas eu acho que toda fandom quando cresce demais tem, mas bom, diga aí nos comentários mais desenhos que você gosta mesmo que você não fosse exatamente o público-alvo, e é claro, deixa um like aí para ajudar o canal porque isso ajuda bastante, considere se inscrever e compartilhe esse vídeo. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau tchau.